Gravando, tá gravando, né? E agora você que é entrevistadora, né? Sim. Eu sou entrevistada. Oi, gente! No vídeo de hoje... Não, pera. Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho uma convidada especialíssima, senhora Vanessa Lino, está aqui para responder as perguntas de vocês. Eu abri um box de perguntas no Instagram pedindo para que vocês enviassem perguntas sobre vida no exterior e a nossa experiência morando fora. Vanessa, quer se apresentar? Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui. Estou até nervosa. Ai, estou nervosa. Já gravamos para o canal dela também. Estava sim para o canal dela. Estou muito animada de estar aqui pela primeira vez. E aí vim aqui para a gente conversar um pouquinho. A gente já deu uma olhada nas perguntas. Tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante. A Valencinha aqui também tem canal no YouTube. Compartilha a rotina dela e também o autocuidado que vocês sabem que eu gosto muito. A minha vida, basicamente, o dia a dia morando fora também. Daqui a pouco, o dia a dia no Brasil, porque eu estou voltando a morar no Brasil em dezembro. Então, muita coisa vai mudar. E também tem muito sobre mindfulness, que é um conteúdo que eu gosto bastante. E tem também o seu canal. Eu descobri hoje que ela tem um outro canal só sobre isso. Hábitos de rotina, produtividade, que se chama Vida Sob Controle. Sim, muito bem. Estou muito feliz de ter a Valencinha aqui, gente. Obrigada pelo convite. Sim, eu já gravei para o canal dela. Mas naquela época a gente não gravou para o meu. Então, aqui estamos para ela responder perguntas. E vamos lá que tem bastante coisa para a gente conversar. Sim, você sempre me pede para trazer esse conteúdo. E eu confesso que eu quero trazer mais sobre vida no exterior. Principalmente, já que eu morei em diferentes países. E por isso, eu achei que essa é uma excelente forma de começar. Então, vamos lá. Como a pergunta que nós mais recebemos foi sobre visto e documentação, nós decidimos fazer uma introdução, respondendo essas perguntas. Então, eu vou deixar que a Valencinha responda a experiência dela sobre isso. E aí eu vou responder a minha. Então, com relação a visto e documentação, as pessoas sempre perguntam como é que a gente fez para conseguir morar aqui, né? O meu caso, ele é específico com relação à cidadania europeia. O meu marido tinha direito à cidadania italiana. A família dele tem descendência. E já há uns 12 anos, eu acho, no Brasil eles estavam no processo para tirar a cidadania pelo Brasil. Só que demora muito. Como a gente queria vir morar aqui, ele decidiu ir direto para a Itália para fazer a cidadania dele lá. Então, foi muito mais rápido. Levou nem um mês a cidadania dele já estava pronta. E ele contratou uma assessoria para auxiliar ele no processo. O que foi muito importante. E aí, como ele tem a cidadania, eu ganhei o direito de viver aqui na Holanda, que foi o país que a gente escolheu para morar. E o meu visto é de parceiro de cidadão europeu. Então, o João é europeu. Ele pode morar em qualquer país da União Europeia, porque ele tem esse passaporte italiano. E eu, como esposa dele, posso morar em qualquer país que ele esteja morando com esse visto de parceiro de cidadão europeu. No caso aqui da Holanda, né? Esse meu visto não foi muito difícil de fazer, porque como a gente é casado, só precisamos mostrar a nossa documentação. O João comprovou que ele tinha um trabalho, porque ele é meio que o meu patrocinador aqui. Para o pessoal da imigração é assim que eles vêm. E aí, o meu visto me dá direito a tudo. Eu posso trabalhar aqui, posso viver normalmente, eu posso fazer o que eu quiser aqui na Holanda. Acho que a única coisa que eu não tenho direito é de votar. Mas tudo o resto eu posso fazer. E esse visto tem validade por cinco anos. Depois desse período, eu posso só fazer ele de novo e tá tranquilo. E eu continuo morando aqui. E é dessa forma que eu consegui morar na Holanda. Bom, no meu caso, eu já morei em cinco países diferentes. A Holanda é o quinto país. Então, eu tive diferentes vistos e passei por diferentes processos. Mas eu vou pegar a Áustria como exemplo, porque na Áustria eu fui estudante. E foi completamente diferente da minha experiência aqui. Então, quando eu fui, eu fiz tudo sozinha. Eu não tive agência, eu não tive ninguém pra me ajudar. Na época, o meu ex-namorado, eu fui pra Áustria por causa dele. Ele me ajudou no processo, porque era tudo em alemão. E na época eu não falava alemão. Porém, eu tive que sair do Brasil com quase 95% da papelada pronta. Eu só precisei pegar na Áustria o documento da faculdade, comprovando que eu ia estudar naquela faculdade. E aí, eu fiz a aplicação lá. Foi muito trabalhoso, muito difícil. Cada vez que eu ligava pra Embaixada da Áustria no Brasil, eles me pediam outros documentos. Então, eu não tenho aqui uma receita de bolo, uma lista de documentos pra passar pra vocês. Até mesmo porque isso foi em 2011, 2012. Então, muita coisa provavelmente mudou. Mas, pra Áustria foi assim. Agora, aqui pra Holanda, foi um mar de rosas. Foi completamente diferente, porque nós nos mudamos pra cá por causa do trabalho do Shonek. Então, a empresa já sabia que ele tinha uma companheira. E aí, eles ajudaram em todo o processo. Então, se vocês me perguntarem o que de fato eu precisei, eu não vou nem saber responder. Porque ele pegou muitas coisas, ele já sabia muita coisa sobre os meus documentos. Porque nós já éramos casados. Nós nos casamos aqui no Holanda em 2017. Olha eu revelando vários segredos aqui. Vocês não sabiam disso, mas sim, nós já éramos casados. E, inclusive, o que ajudou a fazer o visto foi o casamento. E eu tenho o mesmo visto que a Vanessinha. Então, eu sou casada com um cidadão europeu. Pra quem sempre pergunta, o Shonek é descendente de indiano. Ele é a quarta geração de indiano. Então, ele não nasceu na Índia. Nem ele, nem minha sogra. Nem os avós dele nasceram. Quem nasceu foram os bisavós. E, por isso, ele é cidadão europeu. Porque ele nasceu na Inglaterra. Na verdade, agora com o Brexit, isso vai mudar. Não sei mais como fica. Mas, enfim, ele foi nascido e criado na Inglaterra. E é isso. Então, essa foi a diferença de visto. E eu confesso que foi muito mais confortável fazer o visto assim, tá gente? Porque na Áustria, nossa, foi muito sufoco, muito sofrimento. Muita choradeira. Eu ficava com medo de não ser aceita e de ter qualquer problema. Mas, enfim, nada é impossível, tá gente? Pra quem tá com dinheiro contado, assim como eu. Eu fui pra Áustria com dinheiro contadíssimo. Acredite que você consegue fazer um pouco de paciência, não desistir, determinação. E você não precisa de pagar uma agência especificamente, tá? Não ser que, claro, você queira praticidade e conforto e aí é melhor. E se tem dinheiro ali disponível pra isso, né? Sim, porque não. Sim, sim, com certeza. Então, vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Checkup de saúde. Nós fazemos o checkup de saúde como nós fazemos no Brasil? Não. Não. Simples assim. Podia acabar aí. Não, não tem. A gente tem uma experiência, acho que um pouco diferente com relação a médicos na Holanda, né? O sistema de saúde aqui é diferente do Brasil e a forma como eles abordam saúde é diferente também, né? Sim, completamente. Aqui, a impressão que dá é que eles acreditam no nosso corpo, no poder de cura do corpo e, portanto, não é necessário fazer nenhum tipo de intervenção, a não ser que seja um caso ali muito absurdamente extremo. Ainda assim, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Sempre que eu precisei do médico, que eu precisei de algum tipo de atendimento, que eu tive algum problema, o meu problema foi resolvido. Mas eu sei que não é assim com todo mundo, né? Porque aqui tem a questão de médico de família, tu te cadastra na clínica mais próxima de casa e eu sei que no Brasil tem médico de família também, né? Sim, super bacana. Não é tão comum, eu, por exemplo, não sabia que tinha, foi o pessoal que me acompanha e que me falou. Mas, enfim, a gente não tem contato com o especialista, a gente vai no médico de família primeiro e aí, se for necessário, ele te encaminha, mas dificilmente é necessário, aparentemente. E mesmo que tu chegue no médico de família com uma reclamação, pode ser que ele te diga que não é nada e que vai curar sozinho. Eu nunca tive esse problema, sempre que eu tive qualquer coisa, eu tive ajuda porque eu dei a sorte da clínica que eu escolhi, dos médicos de lá, serem ok, mas... A Vanessinha também morou em outra cidade e também teve uma experiência positiva, né? Enquanto eu estive na Holanda, minha experiência com o médico foi ok. Só não tem check-up, como no Brasil, que a gente vai todo ano ao médico pra fazer aquela bateria de exames, ginecologista, não tem. Não. O approach que eles têm é muito parecido com a Áustria, eles são mais naturalistas, exatamente isso que a Vanessinha disse. Eles acreditam que o nosso corpo vai fazer e ponto. Minha experiência negativa, quem tá aqui há mais tempo sabe, é com o Acne. Eu comecei a ter Acne quando eu me mudei pra cá, em 2017. Eu parei de fazer o uso de anticoncepcional, na verdade, meses antes de me mudar pra cá, mas enfim, em 2017. E desde então, eles só me prescrevem medicamento tópico. E apesar de ser uma Acne relativamente simples, eles não consideram uma Acne severa, é uma Acne recorrente. Então, vocês sabem, eu tenho muitos amigos dermatologistas aí no Brasil e eles sempre me orientam e falam Tamira, se eu fosse o seu médico, eu faria isso diferente, faria aquilo e aquilo outro. Vocês sempre me perguntam também o porquê eu não me consulto com um dermatologista aí e não faço tratamento aqui. E eu não posso fazer isso, gente, porque o médico só pode atuar no país que ele é licenciado. Então, por mais que eles me orientem, eles não podem prescrever nenhum medicamento. Pra eu comprar um medicamento, eu preciso da receita daqui e muitas vezes a receita nem passa na nossa mão. Eles já enviam direto pra farmácia. Então, você só vai na farmácia e coleta. É uma coisa que eu acho bacana, porque aqui é tudo interligado. Então, quando você se cadastra, você já tem, né, as suas correspondências sempre chegam pro mesmo lugar. O seu médico da família já tem o seu endereço e aí eles já linkam com uma farmácia que é próximo do teu endereço e você já fica ali tudo interligado. Mas o porquê que a minha experiência não é tão positiva? Porque ainda que eles, óbvio, eles são médicos, eles sabem o que eles estão dizendo, eu não sinto que eles acompanhem. Se eu não ligo, gente, pra falar, olha pessoal, acabou aqui o meu medicamento, eu preciso repor o meu medicamento ou dar qualquer update, eles também não me ligam. Eles simplesmente esquecem. Se você não procura o médico, eles não vão, olha, você precisa remarcar e tal. E eu sei que no Brasil, alguns médicos não fazem isso. Porém, quando você tá fazendo um tratamento que você usa medicamento, sim, eu sei que você precisa fazer um acompanhamento regular. Até mesmo pra saber se muda a miligrama do medicamento, se a sua pele teve alguma reação, como você tá agindo ali. E é que eles não fazem isso. Então, a minha experiência aqui não é tão positiva. Eu também tenho, por exemplo, o problema com o meu ciclo, ele é extremamente desregulado. Eu já tentei ir ao médico várias vezes, porque sim, poderia ser ovário policístico. E depois de muito bater o pé, de literalmente discutir, né? Ter uma discussão verbal com o DP, ele me encaminhou pro ginecologista, fiz os exames, não tenho ovário policístico, mas eles tão pouco investigam pra ver o que eu tenho e se tem alguma relação com a acne que eu tenho com o meu ciclo menstrual. Então, é um pouco frustrante, porque, né, eu já tô com quase 30 anos, completo 30 anos daqui a um mês. E não era pra eu estar com a acne da mulher adulta, ou enfim, pra pelo menos eu saber o que eu tenho e investigar. Então, é isso. É um pouco frustrante pra mim e a minha experiência não é tão positiva. Amizades com estrangeiros, eles são pau pra toda obra? São amigos de verdade? Eu achei muito legal essa pergunta, especialmente a parte do pau pra toda obra. Mas então, amizade com estrangeiro é possível? Sim, com certeza. Com certeza, depende muito das pessoas, depende muito de ti também, acho que do quão aberta tu tá pra aquilo ali. Hoje, aqui, eu tenho muitos amigos, muitos amigos brasileiros, porque não adianta, é sempre mais fácil a amizade com pessoas do nosso país, da nossa cultura, que falam a mesma língua. Então, isso com certeza facilita. Tenho um bom grupo de amigos e, né, estamos sempre juntos. Mas eu também tenho muitos amigos de outras nacionalidades. E como é que eu fiz esses amigos? Bom, o meu círculo em si, as pessoas com quem eu convivo, são brasileiros. Mas o meu marido trabalha numa empresa internacional, tem muitas pessoas de vários países, e ali ele acabou fazendo amigos. E aí, a minha parte nesse processo, pra eu poder fazer amigos também, foi querer me aproximar dessas pessoas. Foi me abrir pra poder me tornar amiga dos amigos dele. E aí, hoje eu tenho um amigo da Índia, tenho amigos holandeses, tenho amigos turcos, que são realmente amigos. E, claro, são amizades diferentes, digamos assim. É algo até difícil de explicar, porque é o que é. Porque são de culturas diferentes. Mas, ainda assim, são muito amigos. São amigos que... Esses turcos, por exemplo, eles moram na Inglaterra. Eles vêm pra Amsterdã e dormem na nossa casa. A gente vai pra Inglaterra, pra Londres, e dorme na casa deles. É realmente uma coisa muito próxima. A gente foi ao casamento, conheceu a família. Então, é realmente uma amizade próxima. E a gente fala sobre a vida, fala sobre problemas. Como a gente faz com os nossos amigos brasileiros. Mas, isso, claro, porque a gente sempre esteve disposto a isso. A gente veio pra cá com a cabeça de que estamos indo para um país diferente. Então, vamos conhecer pessoas diferentes. Brasileiros a gente conhece no Brasil. Sim. Mas, é claro que, no fim, fizemos esses amigos brasileiros. Mas, a gente nunca se fechou pra essas novas experiências, pra essas novas pessoas. Então, sim, são amigos que estão sempre aí. Se a gente precisa de alguma coisa, estão disponíveis. E, assim, pra gente, deu super certo. Sim. Holandeses... Eu não digo que eu tenho amigos holandeses. Eu também tenho mais amigos de outras nacionalidades. Eu acredito que, tanto aqui quanto aí no Brasil, sempre as pessoas têm que estar dispostas. Por exemplo, na Áustria, muitas pessoas reclamam que os austríacos são muito fechados e tal. E eu concordo, eles são mais reservados. Porém, tem austríacos que são open minds, que são cabeças abertas, que estão ali dispostos e querem conhecer. E eu tenho dois amigos que, até hoje, eu sei que se eu precisar de qualquer coisa, eu posso ligar e eu sei que eles vão estar ali pro que eu precisar. Porém, tem outros austríacos que não. Eu tô falando muito da Áustria porque não tem jeito. Vocês sabem, eu morei por muito mais tempo lá do que aqui, então é a maior referência que eu tenho. Mas aqui na Holanda, o que eu sinto? Os holandeses são muito abertos, extremamente solícitos. Eles não têm problema em falar com você, em te ajudar, enfim, interagir. Porém, no ciclo de amizades, por ser mais confortável, eles vão preferir pessoas que falam holandês. E aí, independe da nacionalidade. Se você for um turco que fala holandês fluente, você pode ter melhores amigos holandeses. Se você não falar holandês, eles vão ser amigáveis e amigos com você, mas talvez você não vai ser convidado pra todos os jantares, porque eles vão preferir estar ali num ambiente só falando um único idioma, no caso, o idioma deles. E eu sei que parece um pouco, ai, que chato, mas se você parar pra pensar, seria o mesmo em português. É mais confortável, né? Não é? Ah, eu vou chamar a prima... E eu, de verdade, eu fazia isso na Áustria. Às vezes eu fazia uma reunião, um jantar, pros meus amigos brasileiros, e depois eu fazia outro só pros meus amigos gringos. E tinha muitos amigos brasileiros que não falavam inglês, que só falavam alemão. E aí, os amigos que são expatriados e que não falavam alemão, também não podiam se comunicar. Então, tem essas questões. Mas eu também não acho difícil fazer amizade. Aqui, de novo, eu não tenho amigos holandeses. Eu conheço holandeses, mas eu não digo que são amigos. Assim, a parte de um amigo que nós nos conhecemos no mestrado, e aí, sim, a gente conversa e tal, ele vem aqui e eu vou na casa dele, mas fora isso, não. Porque eu acho que eles são mais assim... É, e tem duas questões específicas da cultura holandesa. Uma é que o holandês, os amigos dele, claro, não geralizando, mas de um modo, assim, aberto, os amigos do holandês são os amigos que ele faz na infância, na escola, na faculdade. Então, eles já têm um ciclo fechado de amigos e que é difícil de entrar em pessoas novas. Até fazem novos amigos, mas eles são mais abertos a esses amigos ali que eles já têm e ficam nesse grupo. Outra coisa é que o pessoal do trabalho é colega de trabalho, não é amigo. E aí, no Brasil, a gente faz... Cara, a gente vai na fila da padaria e a gente vai fazer uma amizade ali. A gente faz, é rápido. A gente vai já contar a vida inteira, já tá ali chorando junto, se abraçando. O holandês não faz assim. Então, colega de trabalho é colega de trabalho, não mistura. Na empresa do João é muito específico, porque é uma empresa menor, o pessoal tem uma cabeça diferente. Então, os holandeses que tem lá, que nós somos amigos, nos convidaram pra ir na casa deles, vieram pra nossa casa, que não é algo tão comum. Mas, realmente, assim, se for ver os amigos holandeses que são bem amigos que a gente tem, é porque são casados com brasileiras. Sim. Então, nós estamos sempre juntos, mas por causa disso também. Sim. E isso que a Vanessa acabou de falar, sobre amizade, é a mesma coisa também na Áustria. Eu acho que é uma coisa mais europeia. Além disso, tem a diferença de... No Brasil, eu tinha esse hábito, eu aprendi, eu cresci, eu nasci assim, mas hoje eu não reproduzo isso. Que é, você simplesmente aparece na casa da pessoa, você brota na casa da pessoa, ai, tô aqui na tua rua, passei por aqui e boa. Eu amo isso, eu confesso que eu, assim, não tinha pra ver a melhor coisa de, sei lá, alguém falar, olha, tô aqui na tua porta, abre a porta, tipo, tô na tua rua, abre a porta. Eu adoro isso. Porém, quando você já se acostumou com o hábito daqui, que as pessoas marcam tudo com antecedência, ninguém aparece do nada, e quando marcou, tá marcado, não cancela, não existe isso de cancelar, pode tá, sei lá, caindo um mundo, a pessoa vai te encontrar, você começa a entender. Porque realmente, às vezes, é um pouco inconveniente, né? Você tá ali na tua casa, aí aparece alguém, você não tá arrumado, você não tá com a casa arrumada, às vezes você não tem o que oferecer, então é um pouco inconveniente. Porém, é assim, dois pesos e duas medidas. Porque eu sinto falta disso no Brasil, quando são pessoas que eu gosto, mas quando é aquela pessoa que a gente não quer receber muito, é chata. É meio inconveniente, né? E tem também o lance de, eu acho que é um grande respeito. E isso, eu sei que as pessoas aqui fazem isso, mas eu aprendi isso na Áustria. Na Áustria, eles também são assim, eles marcam, eles não cancelam, marcou, tá marcado, e ninguém se lembra. Você não precisa ligar pro amigo, pra falar, e aí, tá marcado? E aí a pessoa fala, ela nem queria ir, mas eu falo, ah, esqueci. Não, que não tem isso. Tá na agenda. Tá na agenda, literalmente. Então, tem essas questões. Próxima pergunta. Discriminação por não falar inglês. Você já sentiu discriminação por não falar inglês? Não, no começo, quando eu cheguei aqui na Holanda, eu não sabia falar inglês, eu aprendi no dia a dia, sofri muito, mas eu sofri por mim mesma, porque eu queria me comunicar e não conseguia. Eu nunca sofri, assim, ai, discriminação, mas eu vivi uma situação específica que eu vi que a pessoa ficou de saco cheio de mim. Porque eu fui a uma loja, e eu tive um problema, eu tive que pedir ajuda, e eu fui falar com ela em inglês, com a moça, e ela falava comigo em holandês. E eu falava pra ela, eu não sei falar holandês. E ela continuava falando em holandês comigo. E aí ela falou pra mim em inglês que, ela tá no país dela, e ela quer falar a língua dela. Ela quer falar holandês, ela não quer falar inglês. E, por mais que ela tenha sido bastante grosseira, e até um pouco mal educada, eu tentei o meu máximo pra entender a situação de que, de fato, é o país dela, ela não é obrigada a falar outra língua, mesmo que ela soubesse falar inglês, ela não é obrigada. Eu que sou de fora. Talvez eu que devesse falar a língua dela, né? Mas, enfim, foi essa a única situação que eu vivi. No mais, aqui em Amsterdã, que é a cidade onde a gente mora, é uma cidade muito internacional. Todo mundo fala inglês, então não tem essa dificuldade, ai, porque não fala holandês. É só se encontrar alguém que tá meio de pavirada, e não tá afim de falar. Sim, sim. Eu passei por uma coisa super parecida na Áustria. Era uma senhora, e aí eu até entendi, porque eu falei, bom, talvez ela realmente não fale inglês. E aí quando eu saí da loja, ela falava inglês. Ela só não queria falar inglês comigo, e ela falou, ela falou, se você vai morar aqui, você tem que aprender o meu idioma. E assim, eu sei que é difícil, e é um pouco frustrante também, pra gente, mas eu ouvi essa frase uma vez, eu nunca mais me esqueci. E por mais cruel e dura que ela seja, é verdade. Quando você não sabe falar um idioma, você é considerado uma pessoa analfabeta, você é considerado uma pessoa não educada, pra falar esse idioma. E até as pessoas que não foram alfabetizadas no nosso país, elas sabem se comunicar. Ainda que as pessoas falem que não está de acordo com a norma, padrão, mas elas sabem se comunicar. E aí aqui, quando você realmente não sabe, você é uma criança. Então você está dependente, e também suscetível a coisas que você talvez não queira, e não pudesse passar por isso. Então a Duras Penas foi aí que eu realmente aprendi o alemão. Mas pra cá, gente, de verdade, tem também pessoas que você até tenta falar holandês, e a pessoa te responde em inglês, porque ela está vendo que você está falando errado. E estão acostumados a trocar para o inglês aqui também, né? Sim, eles são alfabetizados em inglês, gente. Exato. Então apesar de ter, aliás, são alfabetizados em holandês, mas eles têm o inglês como segunda língua, então... É natural. Então a dica, eu acho, do resumo disso, da questão da língua, que é uma coisa que eu falo que é muito importante, é fale inglês, independente de qualquer coisa, porque hoje saber inglês é o mínimo, assim. É, muito importante. Pra tu entender a música que tu tá cantando, as referências, o nome das coisas, porque muitas coisas hoje em dia que estão inseridas no nosso cotidiano estão em inglês. Sim. Então pra entender coisas básicas, se tu quiser viajar, tu vai saber te virar. Então saber inglês é básico, já não é mais um diferencial hoje em dia. Sim. E é independente, se tu vai morar num país onde se fala alemão, tu já vai chegar lá falando inglês, que já vai te colocar um pouco à frente, já vai facilitar a tua vida, e aprenda a língua do país onde tu vai morar. Se não for como aqui em Amsterdã, por exemplo, que dá pra viver falando inglês. E até mesmo pra oportunidades de trabalho, né? Porque se você vai morar nesse país, porque eu sei que algumas pessoas vão apenas pra estudar, mas se você tem a oportunidade de trabalhar, por que não trabalhar também? Pra realmente viver essa experiência, às vezes guardar dinheiro, enfim, né? Pra seu próprio benefício. Eu fiquei, eu tô aqui há quatro anos e eu nunca precisei falar holandês, porque eu trabalho com YouTube, enfim, falando português. Na empresa do João, todo mundo fala inglês, o trabalho deles é inglês, então também. A gente até tentou aprender o holandês, e foi um pouquinho, mas agora a gente vai voltar pro Brasil, então não tinha mais porquê. Mas é importante vocês saberem falar a língua do lugar e falar o inglês, porque vai abrir tanto oportunidades de amizades, quanto oportunidades de trabalho, porque aqui tem que falar inglês ou holandês. Não dá pra falar outra língua, tem que ser um dos dois. Sim, exatamente. Roupas de inverno, o que comprar, Vanessinha? Primeiro, se tá vindo pra cá pra morar, não traz nada do Brasil. É. Que nada que tu vai ter aí, a não ser que tu tenha comprado fora, que tu tenha realmente roupas de inverno muito boas, não traz porque não vai servir. Eu morava no Rio Grande do Sul, aí no Brasil, que é bastante frio durante o inverno, tinha casacos daí, até trouxe, mas tudo que eu trouxe do Brasil, hoje eu já não uso mais há muito tempo, porque não me servia, então comprei tudo aqui. Roupa térmica, casacos, corta-vento, casaco à prova d'água, tudo isso é muito importante, especialmente pra Holanda, né? Pro nosso clima daqui. Prova d'água necessário. Se tá vindo passear, eu acho que se tem condições, se há uma opção pra ti, compra aqui também, vem pra cá, e quando chega vai fazer compras, pra já garantir que tu vai ter um bom casaco de inverno, que vai te durar, pra qualquer inverno aí, que tu for na Europa, ou em outro país. Eu concordo com a Vanessinha, trouxe algumas coisas, fui extremamente inocente, achando que ia dar, porque era super quente aí pro Brasil, e foi perda de tempo, espaço na mala, e desperdício de dinheiro, porque eu comprei no Brasil, que é bem mais caro, e de verdade, gente, não me serviu pra nada, assim, foi a minha maior decepção, então, eu acho que o melhor é trazer pra comprar aqui, e é mais barato, é muito mais barato, sem contar que, foi desenvolvido para o clima daqui, então, eles pensaram em todas essas questões, principalmente a prova d'água, que de novo, pro clima daqui é muito importante. Então, o que levar? Bom, eu diria só uma roupa, até você poder comprar as peças que você, não, uma troca de roupa, enfim, até você poder comprar as peças que você gostaria, investiria em tudo térmico, que é levinho, é pequeno, não ocupa muito espaço, então, por exemplo, eu quando dançava, eu usava muito, é a segunda pele da Trifil, que é uma marca que vocês encontram aí, e é perfeita pro inverno, então, talvez segunda pele, calça legging térmica, e algumas, blusinhas de gola alta, alguma argolinha, a gente quase não gosta desse tipo de blusa, né? Não, eu achei extremamente necessário, e ajuda, com certeza, ajuda muito, é o que, na minha opinião, se você puder trazer e tiver acesso, é o que vai melhor te servir, mas, de novo, aqui também é tão acessível, exatamente, e você encontra em todas as lojas, independente de ser fast fashion, até, né, boutiques, você encontra, e, excelente custo-benefício, então, eu traria só essas coisas leves, e deixaria pra comprar, casaco e sapato, aqui, vale mais a pena, muito mais, Próxima pergunta, documentos, ter assessoria? Então, pra, pro nosso caso específico, como o João foi fazer a cidadania na Itália, ele achou melhor contratar uma assessoria, também não precisa, tu pode fazer o processo lá na Itália, de cidadania, sozinho, é um risco maior? É, mas, se tu fala italiano, também vai facilitar muito, a assessoria, quando o João contratou o pacote, ele teve direito a uma casa, porque, bom, dentro do processo da cidadania, tem que passar um policial na casa, pra garantir que tu tá morando lá, enfim, é toda uma função, então, esse pacote, tinha a casa, tinha tudo pra ele lá, documentação, toda a ajuda dele, todo o suporte, o João não precisava fazer nada, só precisava estar lá, então, ajudou bastante, claro que é um investimento bem alto, e, mas, a gente queria a cidadania logo, e a gente queria esse documento, era muito importante, então, ele fez dessa forma, e a dica que eu posso dar, assim, realmente muito importante com relação a isso, é, se vocês forem fazer cidadania no país, né, não contratem assessoria que promete data pra vocês, tem muitas assessorias de cidadania italiana que prometem, ah, em um mês tu vai ter cidadania, não acreditem, porque a assessoria não pode prometer nada, não é ela que faz o processo em si, é o pessoal lá da Itália, e isso eles não tem como controlar, e não tem como saber, então, a assessoria pode dizer, olha, na média, tá levando dois meses, mas pode levar três, pode levar seis meses, então, não acreditem quando prometem datas, a nossa não prometeu, e em um mês já tava tudo pronto, e também, e também, gente, é um investimento pra vida, um investimento que você pode ter pros seus filhos, até pros familiares dele, fica mais fácil de também, né, recorrer à cidadania, até pra mim, depois de três anos de casado, eu posso tirar, agora eu já posso tirar a minha cidadania, só preciso fazer uma prova italiana, enfim, mas eu posso ter a cidadania por casamento, então, então, é um investimento pra vida, e sinceramente, por ser um processo tão delicado, não é como, por exemplo, um visto de estudante, que eu tinha, né, a instituição, a faculdade, pra provar que eu estava estudando ali, eu acho que a assessoria é, sim, uma excelente opção, e aí, linkada com essa pergunta, alguém perguntou se a cidadania era obrigatória, pra morar aqui na Europa, e não é, nós duas moramos aqui sem cidadania, nós temos um visto de partner, que é o visto de casado com um cidadão europeu, então, você não precisa ter a cidadania. É, e aí, tu pode ter visto de estudante, visto de trabalho, tem vários formatos de visto, que não necessariamente são ligados à cidadania. E um adendo, tá, gente, aqui na Holanda, você pode ter também o visto de amasiado, você não precisa casar legalmente, você só reconhece em firma, que você tem uma relação estável com aquela pessoa, e aí você consegue o visto. Na Áustria, por exemplo, isso foi possível há alguns anos, mas eu acho que, não sei, há uns 15, 20 anos já não é mais possível, então, depende também do país, por isso que é muito complexo responder essas perguntas, porque cada país, por mais que esteja na União Europeia, vai ter as suas regras, e vai ter ali, é, o que é ou não permitido. Então, sempre pesquisem antes, dentro da embaixada do país no Brasil, ou até mesmo, se você falar o idioma, no site da embaixada desse país, enfim, online. Dá pra viver aí, e juntar dinheiro pra voltar pro Brasil? Dá, é o que a gente vai fazer, né, agora em dezembro, mas aqui, de uma forma geral, como o poder de compra é muito maior, eu tô falando da Holanda, né, mas acho que na Europa, talvez no geral seja assim, mas enfim, Holanda, a gente consegue comprar mais, gastar menos, guardar mais dinheiro. Então, aqui a gente consegue viajar, e ainda assim, guardar dinheiro, e agora que a gente vai voltar pro Brasil, a gente vai conseguir levar um dinheiro legal também, pra começar a nossa vida por lá. Sim, e o poder de compra que a Venecinha se refere, é em relação ao seu trabalho. Por exemplo, quando eu era estudante na Áustria, vocês não sabem, mas nos meus dois primeiros anos, foi muito difícil, eu não conseguia trabalho, então, quem me ajudava financeiramente, eram os meus pais, o meu pai, era o meu sponsor, literalmente, eu devo tudo isso a ele, porque foi graças a esse investimento, realmente, ele me ajudar nesse início, que eu estou aqui até hoje, porque senão, com certeza, eu teria desistido. Depois que eu voltei de Dubai pra Áustria, eu consegui alguns pequenos trabalhos, e mesmo não sendo trabalhos regulares, eu conseguia pagar alguma conta, eu conseguia ter dinheiro pra fazer alguma atividade com as minhas amigas, comprar alguma coisa que eu quisesse, então, é em relação a isso, independente do seu trabalho, você consegue pagar as suas contas, e ainda assim, ter uma reserva, seja pra guardar, ou pra gastar como você queira. Então, sim, isso é possível. Próxima pergunta, inglês intermediário, consigo emprego em qualquer área? Olha, então, aqui já, o qualquer área já é complicado, porque não é qualquer pessoa que chega aqui que consegue emprego em qualquer área. Sim. Né, porque se tu é médica no Brasil, tu vem aqui pra Holanda, não significa que tu vai ser médica. São, como é o nome? Grades diferentes, faculdade, então, talvez tu precise, é, fazer adaptações. É, validar o diploma. Ah, sim, além de, vale, no caso da medicina, muito provavelmente eles vão pedir adaptações, mas também, você pode ter que validar o diploma. E, às vezes, ainda assim, não consegue fazer, então, não é qualquer área. Mas, chegar aqui com o inglês, pelo menos intermediário, é o básico pra tentar encontrar um emprego. Existem empregos em que eles pedem o holandês, e aí, se tu não souber falar, não adianta, mas, de uma forma geral, pra muitos brasileiros que a gente conhece aqui, que tem inglês intermediário, inclusive, eles trabalham na área de TI, sim, e conseguem os empregos ainda estando no Brasil. Então, a própria empresa daqui faz todo o processo de visto, enfim, pra trazer essa pessoa do Brasil pra cá. E tem pessoas que não tem o melhor inglês do mundo, mas, tudo bem, consegue se comunicar, consegue entender, e como também na área de TI, especificamente, tu não tem um contato com o cliente, tu tá mais ali no computador, fazendo os teus códigos e tal, tá tudo bem que o teu inglês não seja o mais desenvolvido do mundo. Engenharia e TI são as duas áreas que eles mais contratam, em especial aqui no Holanda. TI é ao redor do mundo, exatamente isso que a Vanessa disse, você não precisa ter o inglês mais desenvolvido, porém, não, você não vai conseguir em qualquer área, por mais que isso seja frustrante, mas, muitas vezes, até se você tiver em inglês, que as pessoas falam de fluente, não, inglês já desenvolvido, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, logo quando eu cheguei, como vocês sabem, eu sou apaixonada por cosméticos, então, eu tava tentando emprego, ou na Rituals, que é uma marca holandesa que eu gosto muito, ou na L'Oreal. E, apesar de ter um mestrado, vocês sabem, e o meu diploma, inclusive, dica pra estudantes, antes de você finalizar o seu estudo, se certifique que você conseguiu a apostila de Raya, que é o selo que valida o seu diploma, que, inclusive, Raya, aqui é o meu querido, The Hague, eu, nem, é uma loucura, né, porque quando eu fiz a minha apostila, no meu diploma, eu nunca nem imaginava que um dia eu ia morar aqui, no país que eles desenvolveram a apostila, mas, enfim, façam isso, pra vocês conseguirem empregos em outros países, e, realmente, até no Brasil, pro seu diploma, né, ter validade no Brasil, você precisa fazer isso antes de você sair do país que você fez o seu mestrado, a sua especialização, enfim, que você estudou. Então, mesmo eu tendo mestrado de uma instituição europeia, que é muito conceituada, eu não conseguia, porque eles queriam holandês, né, mesmo a Ritual sendo uma empresa internacional, que a headquarter está aqui, mas eles têm também escritórios ao redor do mundo, eu não conseguia por isso. Então, não é porque o seu inglês é intermediário que você vai conseguir emprego em qualquer área. É, lembrando, o inglês intermediário não é diferencial. Como eu falei pra vocês, o inglês é básico. Sim, Então, o diferencial vai ser a tua qualidade como profissional naquele emprego que tu quer conseguir, e se tu fala a língua do lugar e é necessário pro emprego que tu quer também, aí sim vai ser um diferencial. E levando em consideração que você está concorrendo com outras duas nacionalidades. Então, quando você se muda pra um país, o objetivo desse país vai ser primeiro empregar os residentes, então, as pessoas que nasceram nesse país. Se você for pra União Europeia, eles vão dar a oportunidade para os europeus, porque na EU você pode trabalhar em qualquer país, e só então eles vão empregar você, que é de outro país, de outra nacionalidade, que muito provavelmente vai concorrer com pessoas que falam holandês, inglês, e qualquer outro país que esse cidadão europeu fala, por enfim ser cidadão de outro país da Europa. Então, é um pouco complexo, gente. Próxima pergunta. Qual a parte mais difícil de morar na Holanda? Clima, cultura, ou idioma? Pra mim, nenhum dos três. Como a gente estava conversando anos, a minha adaptação aqui foi mais tranquila, pra mim, todo o meu processo aqui foi muito leve. Eu, obviamente, como falei, sofri no começo por conta do inglês, mas isso daí era uma coisa minha, não era culpa da Holanda, e eu não sofri com o holandês, eu sofri com o inglês, mas de restante, o clima, eu adoro o clima daqui, porque eu amo frio, então pra mim nunca foi um problema. A cultura daqui, eu entendi como é, e eu pesquisei antes de vir pra cá, eu também sou uma pessoa muito direta, como os holandeses são, e, enfim, eu acho que bateu muito, assim, o jeito de ser. E a coisa que eu mais sinto falta é a família, que daí não tem nada a ver com a Holanda. A coisa que, mais difícil pra mim de morar aqui, é que eu tô longe da minha família, tanto que agora a gente vai voltar pro Brasil. E essa é uma coisa que tu pode se adaptar, e tu se adapta de fato, tem gente que vive a vida inteira fora do seu país, fora do Brasil, e tá tudo bem, a pessoa se acostuma, sente falta da família, mas faz parte, segue em frente. Pra gente foi assim por quatro anos, mas agora a gente sentiu que tava na hora de voltar, e dá pra ver, né, que foi a nossa parte mais difícil. Sim, eu também não sofri, em relação à cultura, ao idioma, até mesmo porque eu já tava acostumada, e também é divertido, gente, é libertador, de verdade, você aprende a não ter amarras, você aprende a ser, sabe, eu acho que aqui parece que as pessoas respeitam a natureza, a nossa natureza também, principalmente a nossa natureza, então, não precisa, você não precisa, é, ter, não sei, aquele jeitinho, que no Brasil a gente sempre toma muito cuidado e tal, aqui as coisas são como são, é assim, acabou. Então, isso eu também não sofri muito, o clima, eu confesso que eu sofri um pouco, porque por mais que a Áustria seja muito frio, é, nós temos sol, e eu sei que vocês acham que eu sempre tenho sol na minha casa, mas não é sempre assim, é que agora nós estamos no outono, em breve o inverno vai começar, e vocês vão ver dias mais cinzas, e também porque eu moro em um prédio super alto, que graças a Deus está muito bem localizado, porque eu vejo nascer e o pôr do sol todos os dias, então eu tenho também essa sorte, mas em outras partes da minha casa, não é tão iluminado quanto aqui, e eu também gravo, óbvio, na área mais iluminada, então talvez por isso vocês tenham essa impressão, mas o clima no começo foi um pouco chato para mim, mas eu confesso que agora eu já me acostumei, agora já não, no primeiro ano já foi tranquilo, assim como a Vanessinha, a parte mais difícil para mim é a família, e eu acho que não só estar longe da família, mas o voo, porque se fosse um voo mais curto, por exemplo, o Shonek está uma hora de voo, literalmente, da família dele, se nós levarmos em consideração door to door, da nossa porta até a porta da minha sogra, eu acho que leva no máximo duas horas, levando em consideração que a gente tem que chegar mais cedo no aeroporto, e depois tem que ir do aeroporto para a casa dela e tal, então você estando duas horas de distância, é um conforto, se fosse tão próximo assim, não teria problema nenhum, sabe, eu acho que seria muito mais fácil, então a parte mais difícil é isso mesmo, e até mesmo de alimentação, eu sentia muita falta do feijão, mas é algo que de verdade você se adapta, e depois que você encontra os lugares que vendem e tal, você pode reproduzir na sua casa, e é diferente. E tudo que a gente acha, tem mercado brasileiro, então coisinhas específicas, bolacha recheada, e até cachaça, tem tudo que a gente encontra, tem coisa que não é exatamente igual, mas a gente adapta, a gente finge que é, e assim vai, entendeu? Sim, 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 e também você muda o seu gosto, porque você prova comida, culinária do local, ou culinária de outros países, aqui, a Holanda em si não tem, é muito rica, na culinária holandesa, porém tem cozinhas de tantos outros países, e enfim, é muito, muito bom. E também, com o passar do tempo, você já nem, isso se torna pequeno, mas é isso, sim, o principal é a saudade da família. Próxima pergunta, como não se avalar, estando solitária? Essa é uma questão mais complexa, né? E pode ser assim, mais difícil, especialmente quando tu lida com depressão, ansiedade, que por exemplo, foi o meu caso, eu sempre gostei muito de ficar sozinha, então isso não foi uma coisa, que eu sofri muito, por estar sozinha dentro de casa, mas ao mesmo tempo, pode ser solitário, no sentido de que, tu olha pra fora, e por mais que seja lindo, que seja legal, não é o teu lugar, tipo, o teu país, então, isso pode ser meio solitário, isso de tu saber que, e agora, se eu precisar de alguma coisa, pra quem que eu vou correr? Até que tu tenha esses amigos, que sejam realmente a tua família, ali no lugar, né? O que que eu faço agora? Eu não sei pra onde ir, eu não sei eu me comunicar, ou ainda não entendo como são as coisas, eu acho que o começo, pode ser a parte mais solitária, até que tu entenda, como o lugar funciona, até que tu tenha os teus amigos, tudo pra ti é algo diferente, e aquilo é, é meio estranho, assim, uma coisa que tu fica ali, meio que encolhida, com, talvez até com um pouco de medo de sair, porque tu não sabe, te comunicar, tu não entende as placas, é um mundo diferente, depois, pra mim, passou esse sentimento, né? Que eu fiz meus amigos, eu me acostumei, eu aprendi, me adaptei, mas pode ter essa fase, e eu acho que o importante é lembrar que é uma fase, e como toda fase, ela passa, e algo melhor vai vir depois. Talvez você sinta mais ou menos, por exemplo, se você mora sozinha, já aí no Brasil, ou não. Como eu não morava sozinha, eu morava com a minha família, eu tenho uma família muito grande, eu tenho três irmãos, eu sou a quarta filha, ainda tenho um meio irmãozinho, então minha família é super grande, e eu morava com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha avó, e a minha casa sempre foi uma casa muito agitada, um ambiente familiar muito agitado, que eu amo, e eu sentia muita falta. Então, eu saí de um ambiente que era extremamente barulhento, não era barulhento, mas vocês entendem, né? Sempre cheio de gente, pra ir pra um lugar que eu tava sozinha. Nos primeiros dias, eu gostei, achei legal, interessante, porque é o novo, mas depois você começa a ficar o quê? Cadê pessoas? Eu quero ver gente, onde está a minha família, onde estão os meus irmãos, e aí por diante. Porém, quando você está sozinho, você não consegue fugir de tudo aquilo que você sempre quis fugir. Então, dos seus medos, das suas inseguranças, dos pensamentos negativos, das questões que você quer resolver, das questões que você tem que resolver, todos nós temos, gente. Eu tenho, você tem, vocês estão me assistindo, tem. São problemas que a gente sabe que tem, mas a gente não quer pensar, porque ou faz a gente sofrer, ou nos faz enxergar uma coisa que no fundo nós já sabemos que existe e a gente não quer realmente dar vida àquilo, porque crescer dói, mudar dói, é sofrido, ou você simplesmente está tapando o sol com a peneira porque você não quer resolver aquele problema. Então, você literalmente está ali frente a frente com todas essas questões. E por mais que pareça assustador e dolorido, acreditem, é incrível. E depois que você passa desse momento, você sai da solidão e aí você entra para a solitude. E aí você começa a se amar muito mais, você começa a se entender, você começa a se respeitar. E tudo que você achava que era de ruim em você ou que você não validava, ou você realmente fala, ok, é ruim mesmo e acabou, ou você vê que não é tudo isso e que não é tão negativo quanto você achava que era. Então, é muito bom, gente. Eu recomendo para todo mundo. É uma experiência que te muda para sempre. Sim, eu falo que antes eu era Sandra Bullock em Bird Box e hoje eu sou a Sandra Bullock depois que ela encontrou os passarinhos. Minha simpatia! Sim, porque você literalmente é aquela velha frase de Albert Einstein. Uma cabeça que se abre e nunca mais volta ao seu tamanho original. E uma mente que se abre. E é verdade, porque você começa a enxergar tudo. Eu não sei, gente, só quem já passou por isso sabe. É, e por isso eu recomendo fortemente. Se tu pode ter a experiência de morar fora, vai. Sim. Porque vai te mudar para sempre. Seja algo definitivo na tua vida, seja por um ano, não importa. Vai, porque vai te mudar de maneiras que tu nem imagina. E se você não tiver condições de morar fora, mas quiser experienciar isso, viver isso, talvez more sozinho. porque é diferente. É diferente você... Se você... Quando você está sozinho, se você não faz, não vai ter ninguém para fazer por você. É tudo mesmo. É, exatamente. É aí que você realmente vê o quão forte você é, o quão determinado você é, o quão capaz você é. E literalmente, você tira as amarras. É isso. Próxima pergunta. Melhor coisa de viver na Holanda? Ai, tudo na Holanda, para mim, é a melhor coisa de viver na Holanda. Tanto que quando eu falo isso, as pessoas ficam, então por que tu vai voltar para o Brasil? Amsterdã é o meu lugar favorito no mundo, eu sou completamente apaixonada. Porque essa cidade é linda. E aí, de melhor coisa de morar aqui, porque aqui é lindo, porque aqui é frio, eu amo frio, porque aqui tem liberdade, aqui tem segurança, o estilo de vida, poder pedalar. Gente, eu pedalei um parque lindo para chegar aqui na Casa Tamiris. Assim, é outono aqui, então as árvores estão amarelas. É uma coisa, é surreal, é lindo demais. E aqui a gente viaja facilmente, porque é tudo muito perto, então é prático. A Holanda é um país muito legal de viver, pelo estilo de vida deles mesmo, essa coisa mais prática, essa coisa mais simples, porque eu acho que aqui as coisas são mais simples mesmo. Eu não sei, foi algo que eu me dei muito bem, então para mim, por isso que eu digo, tudo aqui é o lado bom de morar, tudo aqui é a melhor coisa, porque eu amo morar aqui, mas eu quero voltar para o Brasil. Eu faço das palavras da Valicinha as minhas, eu também gosto muito de morar aqui, reconheço todos os problemas que aqui também tem, porque tem problemas, não é tudo um mar de rosas, e é muito difícil, e esses problemas não são problemas que a gente pode enumerar, cada pessoa pode passar por diferentes problemas, eu já passei por muita coisa aqui, que eu fiquei perplexa, e o Shonic também como cidadão europeu ficou, porque é completamente diferente, por exemplo, o atendimento ao cliente aqui é péssimo, é um dos piores que eu já passei na minha vida, e eu não digo atendimento em loja, porque em loja quem for vai amar, aqui as pessoas não te seguem, as pessoas não te convencem a comprar um produto, você pode trocar produtos com facilidade, o seu dinheiro de volta, por mais que, sei lá, a peça esteja suja, usada, não tem problema nenhum, inclusive você pode até usar e falar que não gostou, não gostou, não achou confortável e devolver, na verdade eles nem te perguntam, você simplesmente vai no caixa e devolve, então não esse tipo de atendimento ao cliente, eu digo atendimento ao cliente, em compras grandes, eu passei por problemas terríveis, como a compra do nosso sofá, a compra da nossa mesa, a compra da nossa cama, praticamente todos os móveis que nós compramos para a nossa casa, deu problema, e a gente não teve simplesmente a quem recorrer, muito pelo contrário, o vendedor da loja do sofá, inclusive que nós compramos um sofá sob medida, ele falou, ele veio até a minha casa, para ele ver o problema, identificar o problema, e ele disse, se você entrar na justiça, você acha que a justiça vai dar a causa ganha para quem? Para um cidadão holandês, e uma loja que está aqui no mercado gerando dinheiro, ou para você? Foi isso gente, isso é uma coisa muito séria, vocês sabem que eu jamais iria falar isso se não fosse verdade, mas eu tenho isso salvo no meu cartão de memórias, porque eu gravei quando ele veio aqui na minha casa, eu achei um absurdo sem tamanho, então assim, o atendimento ao cliente daqui é o pior, que eu já vi em toda a minha vida, e você passa muita raiva, você sente que o seu dinheiro não foi valorizado, que você não foi respeitado, fora tantas outras coisas, então os problemas existem, e de novo, cada pessoa vai viver um problema diferente, vai passar por uma experiência diferente, porém, eu acho que o que mais me motiva, e o que mais me deixa confortável aqui, é a segurança, o direito de ir e vir, e você não se sentir preocupada por ser mulher, e sei lá, alguma coisa ruim acontecer, e também assalto, então a segurança, de novo, no geral, é o que mais me motiva, fora tudo isso que a Valencinha disse, a gente tem poder de compra, facilidade para viajar, experienciar coisas novas, e também aproveitar, porque o clima não é bom para mim, o ano todo, mas o verão e a primavera aqui, são incríveis. E agora, a última pergunta, uma pergunta que foi feita para mim, que é, mestrado, como eu me preparei para o mestrado, e se foi difícil, conseguir bolsa de estudo? Bom, quando eu fui para a Áustria, o meu objetivo, era fazer uma especialização, então, na época, eu não pensava em fazer o mestrado, e a minha área de formação, é business, ou visto também, como administração no Brasil, então, o curso que eu me cadastrei, foi o curso de economia, na Carfrancis AKF, que é a Universidade de Graz, mas, eu precisava fazer adaptações, porque o curso que eu fiz no Brasil, não tinha especificamente, o mesmo curso na Áustria, então, eu fui fazer as adaptações, e eu precisava, para estudar nessa faculdade, falar alemão fluente, não era nem o nível B2, era C1, C2, então, eu fiquei por dois anos, e alguns meses, fazendo as adaptações em alemão, foi muito difícil, muito sofrido, assim, extremamente frustrante, eu não tinha trabalho, então, um dia eu conto em detalhes, para vocês, mas, foi algo que, eu falo que, teve a Áustria, antes Schoenig, depois a Áustria, pós Schoenig, porque depois que eu conheci o Schoenig, não sei, não sei se alguma coisa, além de estar apaixonada, mudou, mas muitas coisas, até na minha vida mesmo, mudaram, parece que os caminhos, assim, se abriram, e o Schoenig, nem na Áustria, estava, porque nós namorávamos à distância, mas, enfim, esses dois primeiros anos, foram assim, tanto que eu quase desisti, eu queria muito mudar de país, enquanto eu estava na Áustria, dois anos, sem trabalho, infeliz, com a situação do estudo e tal, o meu irmão tinha se mudado meses depois para a Austrália, e ele já estava trabalhando, já estava inserido no mercado de trabalho, estava estudando, foi como uma reserva, mas já o que ele estava ganhando, ele conseguia se sustentar, e já tinha até comprado uma moto, e eu estava na Áustria, nenhuma bicicleta eu tinha, inclusive a minha primeira bicicleta foi presente da Fátima, se ela estiver assistindo, muito obrigada Fátima, mais uma vez, me presentiu a Doroteia, que era uma bicicleta dela, chamada Doroteia, ela me deu a Doroteia, já falando que ela só poderia me dar, se eu aceitasse o nome da Doroteia, eu claro que eu aceitei, então assim, foi muito difícil mesmo, acho que as pessoas não imaginam, o tanto que eu sofri, nos meus dois primeiros anos na Áustria, e aí eu falei, ah, quer saber, eu realmente, não estou feliz aqui, eu vou fazer alguma coisa para mudar, já nessa época, eu tinha aplicado para a FHIONEU, que é a Universidade de Ciências Aplicadas, que é uma faculdade muito difícil, muito difícil de entrar, inclusive as pessoas que estudam em federais, até mesmo na USP, no Brasil, eles fazem Exchange Semester, o semestre no exterior, na FHIONEU, e eu tinha feito a aplicação, e eu não tinha sido aceita, então eu fiquei muito triste, e eu falei, bom, talvez seja um sinal que eu deva tentar alguma outra coisa na minha vida, pouco tempo depois eu recebi uma proposta para trabalhar em Dubai, e aí eu falei, bom, por que não? Só que eu não sou uma quitter, eu não sou uma pessoa que desisto, eu não desisto de nada nunca na minha vida, eu tenho uma frase que o não e o nunca não existem para mim, e eu literalmente transformo todos os meus nãos em sim, até hoje foi assim, e que Deus me dê forças e coragem para continuar sendo, então quando eu vi o primeiro não, eu falei, eu não posso, eu não posso sair daqui sem pelo menos tentar, e aí eu recebi a proposta de trabalho para ir para Dubai, fui para Dubai, mas eu mantive o meu apartamento na Áustria, deixei sublocado, e com todas as minhas coisas lá, eu levei o básico para Dubai, e falei, quando o meu antigo chefe me contratou, eu já tinha falado para ele, ele sabia na verdade, ele me conheceu na Áustria, e eu falei, olha, eu quero voltar para fazer a prova, então ele já tinha me contratado sabendo disso, e eu fiz a prova em setembro, e em abril, abriria de novo o processo seletivo, e aí eu fui para Dubai, logo no meu primeiro mês, em fevereiro, eu conheci o Shonek, e a gente estava, para ele a gente já estava namorando, mas para mim, nós ainda estávamos ficando, com voa brasileira, a gente ainda estava se conhecendo, e aí eu fui depois, em abril para a Áustria, fazer a prova, e eu fui aceita, então eu morei por quase um ano, em Dubai, e aí eu voltei em setembro do mesmo ano, para a Áustria, para fazer o meu mestrado, é uma história que eu sempre me emociono muito, em contar, porque foi muito difícil, quando eu pensei em fazer a primeira aplicação, eu ainda estava com o meu ex-namorado, e todo mundo da casa dele, até mesmo ele, eles falaram que eu não seria capaz, porque até os austríacos mesmo, às vezes eles não passam, e eu não me imaginava, que eu conseguiria, e eu consegui, então, a gente me formou em 2016, e eu ainda choro contando essa história, porque foi tão duro, e tão doído ouvir, e eu vi que eles não estavam falando, talvez por não acreditar em mim, mas eles estavam falando principalmente, por ver que é muito difícil, é uma faculdade que aceita só 20 estudantes por ano, a cada turma, e dentre esses 20 estudantes, a média entre 10 e 15 são austríacos, então eu estava concorrendo com muitas pessoas, e eu consegui, consegue tudo, não tudo, ainda tem algumas coisas, consegue sim senhora, se tu fez isso daí, tu faz qualquer coisa, maravilhosa, é uma coisa, obrigada, é uma coisa que, se servir de inspiração para vocês, independente, se você está ouvindo, de uma pessoa que você ama muito, e que você respeita muito, se você acredita, do fundo do seu coração, literalmente, tapa os ouvidos e vai, sabe, não deixa, não deixa mesmo isso te abalar, e é isso, falamos horrores, na verdade, eu falei demais, só que blá 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 blá, mas, espero que vocês tenham gostado, muitas pessoas me pedem, para falar mais sobre, ah, e sobre bolsa, se é difícil conseguir, eu vou resumir, porque já tem um vídeo aqui no canal, que eu falo sobre bolsa, e depende muito do curso, e também, do que você for fazer, por exemplo, bacharelado, é muito mais difícil, do que especializações, mas se vocês quiserem, que eu fale mais sobre isso, comentem aqui abaixo, que eu posso, elaborar mais vídeos, sobre o caso, se vocês quiserem, saber mais sobre isso, comentem aqui abaixo, que eu posso elaborar mais, e trazer vídeos diferentes, sobre o assunto, eu sei que vocês, tem muito interesse, mas, eu fico, um pouco receosa, eu sei que vocês, tem muito interesse, mas, eu falava muito sobre isso, meu canal, antes, era só sobre isso, era sobre a vida, de um estudante, de mestrado, na Áustria, e como tem muita informação sobre, eu realmente, quis falar sobre, o que eu mais amo, e o que eu mais gosto, que é cuidados com a pele, e, eu já não me identificava, tanto com esse assunto, mas, com tantas pessoas chegando, e, por eu ter passado, por tantas experiências, diferentes, porque eu não estudei, só na Áustria, eu também estudei na França, talvez eu possa ajudar vocês, de alguma forma, e é isso, por isso, muito obrigada, eu que agradeço, tem vídeo no canal, da Vanessinha, gente, nós falamos sobre, cuidados com a pele, que novidade, ela foi lá, responder várias perguntas, então, vamos lá assistir também, porque tem várias dicas, muito boas, e sigam a Vanessinha, ela está começando, um novo capítulo, da vida dela, muito bonito, ela tem uma história, muito bonita, aqui na Holanda, eu tenho certeza, que vocês, que querem saber mais, sobre a Holanda, ter informações sobre aqui, como morar aqui, até mesmo dia a dia, porque a Vanessinha, eu compartilho o dia a dia dela aqui, dicas incríveis, de restaurantes, de cafés, enfim, tem muito conteúdo, incrível no canal dela, ela posta com uma frequência, maravilhosa, inclusive, ela teve uma conversa, muito séria comigo, e é muito bom, gente, porque, sempre que eu encontro com a Vanessinha, ela fala coisas, e eu acho que eu sou uma boa aluna, não sou, porque eu aplico, tudo que ela fala, eu aplico, estou de olho, inclusive, eu fiz uma mentoria com ela, maravilhosa, você ainda disponibiliza a mentoria, ainda, mas, porque quando eu voltar para o Brasil, eu não estava no conteúdo, mas, peguem no pé dela, porque ela tem muito conteúdo também, para compartilhar sobre isso, e até algumas mudanças simples no canal, como, por exemplo, descritivo do vídeo, até hoje eu faço, bonitinho, como ela me ensinou, então, eu sou uma boa aluna, é linda, e aí, vocês podem também aprender muito com ela, e agora, com esse novo projeto, que ela e o João, o marido dela, tem, que é um canal sobre, mais uma vez, mindfulness, e eu fiquei muito contente, eu quero assistir agora, que eu não sabia, eu achava que era só um podcast, mas é um canal também, então, é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, um vídeo completamente diferente, do que eu, geralmente, trago, mas, se vocês quiserem, eu posso trazer, posso fazer alguma coisa especial, comentem aqui, se vocês gostaram, tá bom? É isso, beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da pele de vocês, e não se esqueçam do protetor solar, sempre, beijo, tchau, tchau.